Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem bacana mesmo Hoje eu vou trazer pra vocês aqui então o novo Addons que saiu pro MCP que é bem legal mesmo Aí como vocês podem ver, isso aqui é meio que um cajado que vai tá fazendo uma explosão bem da hora né Se eu não me engano ele é baseado em uma arma de um anime aí que é o Konosuba cara Então realmente eu fui lá ver uns vídeos parece pra caramba E é legal porque você tem uma mira própria ali que fica se movimentando, você consegue controlar ela E eu vou explicar pra vocês como vocês grafitam essas coisas e podem estar usando no seu survival aí, tranquilo? Espero que vocês curtam então, não se esquece de estar deixando seu like se você puder Se inscrever no canal se não é inscrito e bora lá Jogo rápido aqui então meus consagrados e consagradas É bem simples mesmo pra você tá fazendo essa ferramenta Tipo você vai precisar aí do graveto né Vai precisar desse pó de chamas que você consegue lá no Nether Se eu não me engano ou é do Blaze ou é do Magma cara, eu não me recordo agora qual que é E vai precisar da pólvora que também não é tão difícil Pra você fazer um cajado daquele, o craft é esse aqui ó Você pega e coloca três sticks aí na diagonal né Aí você vem aqui com esse pó em chamas aqui e bota dois dele aí entre esses dois sticks que estão na ponta né E vem com a pólvora e faz o mesmo processo que... deixa eu tentar colocar aqui Pronto, foi. Tranquilo Aí você tem o seu cajado, correto? Como você vai fazer pra disparar ele então? Vamos fazer o seguinte, já que eu tô... deixa eu ver se tem algum lugar... é, não sei Acho que eu vou explodir aqui mesmo que tá mais limpo Eu gostaria que tivesse algum creeper ou algo do tipo porque eu não gosto desses mobs né Mas pra você tá explodindo então, você tem que fazer um processo bem simples Pra ficar mais fácil, eu recomendo que vocês ativem a opção pra deixar essa setinha no meio da tela Que é só você vir aqui em opções, aí você vem aqui em toque e vem aqui ó, dividir os controles Aí você deixa ativado Se você não quiser, você tem que ficar segurando na tela e apertar shift, tá bom? Como eu falei, aqui é bem mais simples se você tiver a mira ativada Porque é só você ficar no shift, você não precisa nem tocar na tela Afinal o jogo já vai identificar que você tá meio que mirando E aí é só você ficar no shift, vocês podem ver que vai aparecer um botão chamado explosion E aí é só você tá apertando em cima dele Mas olha só, antes de eu apertar, você tem que saber uma coisa Aquela setinha lá, aquela mira que é vermelha Vai aparecer na tela durante 6 segundos, se eu não me engano Então durante esses 6 segundos você vai ter que escolher um alvo Nada mais, nada menos E depois ela vai explodir o lugar certinho É bom pra quem quiser aí quebrar algumas montanhas, né? Tipo o Vinícius 13 que tava quebrando a montanha lá, deu um bom trabalho Aqui acho que ia ser bem mais simples Mas sem mais delongas, vamos lá ó, cliquei em explosion E aí você consegue movimentar certinho, tá bom? Tem um leve delayzinho, mas vai ficar durante 6 segundos E ali ó, aparecem os círculos mágicos Vai dropar um raio e tchacavarau Mano, é bem legal mesmo Você pode usar isso aqui tanto no mundo normal aqui que é o Overworld, né? Quanto lá no Nether Então vai ser bem interessante pra quem quiser aí tá explorando Alguns lugares aí perigosos, né? Eu não sei se no ar isso aqui funciona Porque nem faz sentido Mas como a gente tá aqui pra testar, né cara? Eu não tive essa ideia ainda Vou mostrar pra vocês E não saiam do vídeo ainda Porque como vocês podem ver ó Tá escrito Ampity ali na minha ferramenta que eu acabei de usar Porque ela vai precisar ser recarregada E eu já vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem isso, tá bom? Mas eu quero testar se no alto aqui pega É... ou não, né? Vamos lá Tamo aqui com o nosso novo cajado Vamos ficar aqui no Shift Explosion Ô, da hora Eu só não sei se vai catar no chão ou não, né? Mas vamos lá Vamos esperar pra ver o que vai acontecer Por que que eu tô falando de catar a explosão no alto, né? Porque... Ô, aí sim, mano Porque você pode tá matando o Ghast, né? Você pode tá mirando neles aí Que vai tá tendo esse raio de explosão Também na parte aérea Bem simples mesmo Em questão agora Na questão do... De você tá recarregando sua ferramenta O que que acontece? Tem descrito certinho o Craft lá De como você pode tá fazendo isso Que você pega a sua ferramenta descarregada Pega esse... Pó de chamas Pega um frasco aí de... Um pote de XP com... XP, na verdade, né? Cara, esse aqui que vocês tão vendo, né? Que chama frasco de encantamentos E você pega a pólvora também Coloca dessa maneira E era pra tá aparecendo aqui, tá bom? Só que o que que acontece É que realmente Este Craft não tá funcionando Agora Eu não faço a menor ideia O porquê que isso está acontecendo Mas é desse jeito certinho Vocês podem tá baixando aí Pra testar E ver se tá funcionando, tá bom? Às vezes é só um bug no meu celular Ou algo do tipo Mas vale super a pena Você tá baixando, cara Porque Esses addons aqui São bem interessantes E eu vou tá fazendo só mais um Pra gente Encerrar o vídeo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido Não se esquece aí De tá deixando seu like Se você puder Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito, né, cara? Vale sempre a pena E vamos lá, cara Vamos ver um lugar bem bonitinho Aqui pra gente explodir Eu vou até Descer aqui, ó Beleza Não morri Vamos andar um pouquinho aqui Só pra acabar Ó, tem frango frito ali Da hora, da hora Vamos ver se... Eu quero ver se eu acho Uma parte em água aqui Pra gente Testar, né, cara? Então aqui, ó Aqui na frente já tá bom Criou eu Se ali pra frente for um hill Aí eu vou Se não for Aí eu vou testar Hum, não Aqui, então Beleza Vai ser meio perigoso? Provavelmente, né? Eu quero morrer também Então vamos lá Vamos lá Fiquei no shift Explosion Ó, infelizmente Aqui eu não consigo enxergar Porque tá meio que Eu tô bem embaixo, né, cara? Então Você tem que usar isso aqui É, não sei onde é que eu... Ih, vai pra lá o bagulho Eu coloquei totalmente errado É, não foi, né? Infelizmente Não foi um encerramento De vídeo triunfal Mas é isso aí, então, galera Valeu! E aí Vamos lá.